Pode começar. Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do senhor... Rafael de Castro da Silva. Senhor Rafael, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Vou pedir para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo. E esse copo d'água é destinado ao senhor. Então, homem de sério público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Tudo bem. O senhor participou da auditoria relativa à aquisição do campo de Benin pela Petrobras? Sim, participei. Quais eram suas funções na auditoria? Eu era o auditor líder do trabalho, né? E eu, em conjunto com o outro auditor, o Luiz Eduardo, a gente conduziu o trabalho de auditoria que havia sido solicitado pela diretoria da Petrobras. Relatório de auditoria, foram constatadas algumas inconsistências. O senhor pode nos relatar de forma sucinta no que consistiram essas inconsistências, no que se refere ao descumprimento de normas e governança da companhia, do que se refere à capacidade financeira da empresa que vendeu os ativos, dentre outras nuances? Tá. Bom, de forma sucinta, a gente relatou a falta de evidência, né? De ter sido repassado à diretoria a falta de capacidade financeira da CBH, né? Que se encaderia em poder arcar com os custos exploratórios do bloco lá no Benin. A área de inteligência de mercado da área internacional, ela emitia um relatório, né? Em que ela estudava um pouco da empresa, né? E da área de negócios também, estudava um pouco do país, e emitia um relatório. Esse relatório era o chamado IM 2010. Nesse relatório, constava que após esgotar todos os meios de busca, né? Sobre a CBH, já que a CBH não era uma empresa listada em bolsa, ela não podia afirmar que a CBH tinha capacidade financeira para arcar com esses custos exploratórios, tá? E no nosso relatório, a gente relatou isso, tá? E que isso não tinha sido, menos, não tinha evidências que isso tinha sido passado para a diretoria e anexado aos GIPs que vão para serem aprovados, né? Para o projeto ser aprovado. Bom, o primeiro ponto era esse. O segundo ponto, se não me engano, era sobre a possível subavaliação dos postos exploratórios quanto da avaliação econômica, projeto. Só para esclarecer, então, essas informações relativas à capacidade financeira da empresa foram omitidas nas informações passadas à diretoria executiva? Não constavam nas apresentações? É, não sei se omitidas, né? A gente não obteve evidências que elas tenham sido efetivamente repassadas. No trâmite interno da Petrobras, quando a gente envia o relatório, antes da gente emitir um relatório final, a gente emite uma minuta, tá? E essa minuta, depois, ela consta com comentários da unidade auditada. A gente relatou esse fato e eles comentaram que efetivamente não encontraram essa informação sendo repassada para a auditoria, oficialmente para a auditoria, para a diretoria, né? Ou seja, estando escrito, né? Ou em anexo em algum documento que tenha sido encaminhado para a diretoria. O fato dessa empresa que vendeu o campo não ter uma capacidade financeira satisfatória não impactaria o negócio futuramente, tendo em conta que ela se tornaria uma parceira da Petrobras? Sim. Ela deveria aportar recursos de investimento também nesse campo, a CBH, junto com a Petrobras, porque foi vendido 50% do campo, correto? Isso. Então, quando você cria uma parceria, você designa uma das empresas como operadora do negócio, E a outra empresa, que é participante, ou outras empresas, dependendo de cada caso, elas somente arcam com dinheiro para a condução do negócio. Nesse caso aí da CBH, quando a empresa vai perfurar um poço, ou mais de um poço, como estava previsto, ela deveria arcar com grande parte desses recursos para cumprir com as suas obrigações. E ela arcou com algum custo? Ela arcou com algum custo, só que como o poço saiu muito mais caro do que o previsto, ela não teve capacidade de pagar tudo. E acabou que a Shell e a Petrobras, não sei se já foi pago, mas resolveu-se por assumir uma dívida de 46 milhões de dólares, de dívidas não pagas pela CBH. Só um esclarecimento aqui, me perdoe a intervenção. Quando o senhor diz o poço, saiu mais caro, o senhor está falando a perfuração? Isso. Não a aquisição do poço? Não, é que a gente adquire um bloco, é um bloco exploratório. Quando a gente fala de poço, é um poço exploratório, é a perfuração do poço. Então o que o senhor diz que saiu mais caro foi a perfuração? Perfuração do poço. Os gastos todos relativos à perfuração do poço. Desculpa, pode continuar. Certo. E essa empresa, a CBH, pela pesquisa, era uma empresa conhecida no mercado de petróleo internacional, como dona de vários poços perfuratórios? Era uma empresa com know-how na área? A CBH, acho que está até descrito no relatório, é que o nosso relatório descreve muitos fatos obtidos em outros documentos, em documentos internos da Petrobras. E tem um relatório emitido por uma consultoria, Dan Bradstead, se não me engano, em que esse relatório relata que a CBH havia somente seis funcionários, sendo um diretor, que era o senhor Idalécio, e não possuía dados sobre a capacidade financeira dela também, dados financeiros dessa companhia. E essa companhia, o único ativo dela era o próprio bloco, o bloco 4 lá no Benin. Ela não tinha outros ativos fora do Benin. Mas a controladora dela, a Lusitânia, também era uma empresa da área conhecida por ser perfuradora, ou ser dona de poços de petróleo, ou é uma empresa que ninguém sabe de onde veio? Eu desconheço, não conheço a Lusitânia. Conheci durante essa auditoria e, de acordo com outro relatório, tem um DIP nosso, acho que é o DIP da IP InterDN 65 2012, se não me engano. Não me lembro se é InterDN. Quando esse DIP relata, em alguma parte desse DIP, que na época foi contratada uma outra consultoria internacional, se não me engano, a FTI Consulting, e que ela concluiu que, após buscas em diversos ativos dentro do mundo afora, da Lusitânia, acho que contemplava Brasil, Portugal, República do Congo e Benin, não haviam sido encontrados ativos garantidores ou de expressivo valor que pudessem garantir esses valores, esses débitos da CBH, de consequência da Lusitânia. Então, o grupo também não possuía ativo de relevante. O senhor mencionou, eu interrompi, quando o senhor começou a falar, se não me engano, da subavaliação dos custos exploratórios, correto? Isso. Isso quer dizer, basicamente, que foi feita uma estimativa para levar a cabo o negócio na Petrobras, de que os custos exploratórios seriam X, posteriormente, a aquisição, se verificou que os custos eram muito maiores, que X, correto? Isso. Para aprovação de cada projeto de investimento, no caso desse Farmin, no Benin, você faz uma avaliação econômica desse ativo. E, na avaliação econômica, você coloca futuros gastos, você faz uma estimativa, uma previsão de gastos que você vai incorrer. E você traz isso a valor presente. Os custos dos três poços previstos, para incorrerem lá no Benin, a estimativa inicial deles era de 54 milhões de dólares no primeiro poço, e 73 milhões no segundo e terceiro poço. O que nos estranhou na época, e nos chamou a atenção quando a gente se deparou com esse valor, é porque, na época, esse valor a gente achou muito baixo, porque era praticamente o valor que a gente gastava para perfurar um poço aqui no Brasil. A gente, com toda a estrutura já aqui, a gente gastaria isso. E, tendo o Benin um país, sendo o Benin um país sem estrutura, logística nem nada, a gente achou assim, pô, está muito barato. E a gente começou a questionar isso, durante a auditoria, as pessoas que tinham feito a avaliação. Então, a gente começou a se deparar com isso, e no DIP seguinte, um ano e meio depois, em que a gente, a gente Petrobras, resolve vender parte da nossa participação lá no Benin, em termos de 15% para a Shell, essa mesma avaliação do primeiro poço já tinha soltado de 54 milhões de dólares para 120. Isso previsão Petrobras também. Está comparando previsão Petrobras com previsão Petrobras. Quem foi o responsável por essas avaliações? Foi a mesma pessoa que fez o segundo de 120, fez o de 54? Não tive acesso quem fez a mesma avaliação. Na resposta do IP Inter, na resposta ao relatório, o IP Inter comenta que foram pessoas diferentes que fizeram, mas eu não sei quem é que efetivamente fez a estimativa. Só que esse 120 foi a estimativa Petrobras, né? E meses depois, quando a CBH, ela, na época, era operadora do consórcio, ela submete um documento para autorização de gastos, essa estimativa tinha soltado de novo para 168 milhões de dólares. E a Shell, que foi responsável pela perfuração do poço, o gasto efetivo realizado pulou para 323 milhões de dólares. Então, desde a estimativa de 54 milhões, para o efetivo gasto, foram 323 milhões. Então, tem uma diferença muito grande. Lógico que, assim, o 323 milhões, ele é algo, às vezes, inesperado, né? Ocorreram diversos problemas com a sonda e tal, que desencadearam esse valor. Mas foi detectado, foi detectada a existência de algum fato imprevisto e extraordinário que desequilibrou esse valor no futuro? Após essa estimativa, a auditoria verificou que ocorreu uma questão, por exemplo, geológica ou algo do tipo que fez esse valor multiplicar por 6 posteriormente ou, em princípio... Não, a justificativa para o aumento do gasto para o efetivo, você quer saber, ou dentro das estimativas? Porque o efetivo, sim, teve diversos problemas operacionais da sonda que desencadearam os 323 milhões. Agora, da mudança do 54% para o 120%, aí não, aí é meramente estimativas, tá? O que foi justificado para nós, da auditoria, é que, nesse um ano e meio, houve aumento do valor do Brent internacional, aumento do dólar e aquecimento do mercado global lá de petróleo. E que isso tudo já ocasionaria um aumento da estimativa, tá? E, além disso, tiveram outras mudanças de estimativas, segundo eles, de profundidade esperada de você atingir o poço. Antes, acho que era, se não me engano, você esperava atingir 4.500 metros, depois alterou para 5.000 metros e que isso poderia aumentar um pouco a estimativa. Mas, a gente, isso foi feito a pedido da auditoria, né? Por outra pessoa, que não tinha sido a pessoa que efetivamente tinha realizado as estimativas. então fica muito difícil da gente confirmar se esses dados todos que nos passaram se efetivamente eles são reais ou não, tá? E qual que foi o setor? Foi a área técnica da área internacional da Petrobras? Foi. Que era subordinada ao diretor Zelada? Isso. Se não me engano, era o Interesp, Internacional Exploratório, né? Foi algum nome de algum gerente e alguma pessoa técnica foi detectada pela auditoria? Não me recordo. Pedro Augusto, Benício... É, o Benício... Frazão... É, o Benício e o Pedro Augusto eles eram... eram gerentes responsáveis pela condução da compra, né? Mas não pela avaliação. Não sei se eles tinham interferência nesse sentido, mas eles eram... eles somente conduziam a compra, tá? Lógico que eles se deparavam com essas avaliações todas também, mas não posso afirmar que eles estavam envolvidos nessa avaliação técnica, especificamente técnica. E o senhor chegou a pesquisar como que foi a aproximação entre CBH e Petrobras? Como que um conheceu o outro e vice-versa? Então, o que era do nosso conhecimento é que não a CBH, né? Mas o senhor Idalessio já mantinha um relacionamento anterior com a Petrobras, né? Inclusive na Namíbia, na... pela empresa Enigma. E que isso facilitaria a entrada dele na Petrobras, tá? por já ter um relacionamento com a Petrobras. E... a porta de entrada, pelo menos o que foi nos mostrado, foi um correio em que o senhor Idalessio enviou pro... o senhor Pedro Augusto essa oportunidade no Benin. E daí em diante isso foi levado internamente da Petrobras para as devidas aprovações. Então, o primeiro contato foi feito pelo senhor Idalessio junto ao senhor Pedro Augusto, que era o subordinado diretor Zelada. Isso. Esse contato, a existência do contato prévio entre o... o Idalessio e o Pedro Augusto não foi objeto da auditoria, correto? Idalessio... Não, na verdade a gente solicitou diversas vezes como tinha sido esse contato. E o que tinha sido mostrado em um correio, né, um e-mail com o Idalessio apresentando a oportunidade e depois o Pedro Augusto levando adiante, apresentando essa oportunidade para as áreas técnicas e confirmando se isso era atrativo ou não para o Petrobras. Daí em diante, se a Petrobras foi analisar um data room, onde você analisa dados gerais lá da oportunidade para se avaliar se isso seria interessante para a Petrobras ou não. E essa forma de aproximação é usual na Petrobras? Olha, antigamente posso dizer que sim, hoje em dia eu acho que creio que não. Até mesmo porque naquela época a área de desenvolvimento de negócios ela era descentralizada, né, e hoje existe uma área única na Petrobras responsável por adquirir ou vender ativos da Petrobras. Alguns anos depois a Petrobras começou um programa de desinvestimento, se não me engano o projeto Suricato na África, correto? Não é um pouco contraditório adquirir um campo e pouco tempo depois já vendê-lo? Não só esse campo mas também todos os ativos da África não tem uma incoerência de política da companhia? Na verdade acho que é outro cenário, né, não sei, porque no plano estratégico da Petrobras no início era, a estratégia dela era investir em, na África estava no plano estratégico investir na margem equatorial e que guardava alguma similaridade com o nosso dado geológico aqui do Brasil do Nordeste brasileiro. E depois o plano estratégico mudou, então resolveu-se vender até mesmo para você conseguir dinheiro, com essas vendas e diminuir a exposição da Petrobras nesses ativos da África até mesmo porque a gente não obteve sucesso como operador em nenhum ativo da África. então se você analisar que a gente tinha ativos no Benin, Angola, Tanzânia, Namíbia, todos deram possível. Esses ativos que foram adquiridos entre 2005 e 2010, porque o ativo da Nigéria que é mais antigo é um ativo interessante. É, o ativo da Nigéria a gente tem participação, existe produção lá e só que a gente não era operadora, acho que a Total e a Chevron que são operadoras lá e a gente somente está na figura de consorciado no operador e a gente só dá o caixa, só entrega o dinheiro e depois recebe os recursos de dividendos. mas eu creio que sejam um pouco de momentos diferentes quanto ao Tange é o projeto Suricato. Certo, só já me caminhando para essa ferramenta, Silêncio. Certo. Em relação à aprovação dessa aquisição da diretoria executiva, foi tranquila a aprovação ou houve relutância de algum diretor? Bom, dia 9 de dezembro foi feita a primeira apresentação. 9 de dezembro dezembro 2010. 9 de dezembro de 2010 foi feita a apresentação para a diretoria executiva para apreciação da entrada no Benin. O item foi mantido em pauta mas não foi aprovado. Isso retornou para ser apreciado mais adiante. E no dia 30 de dezembro sim, voltou e foi aprovado. Um dos motivos de não ter sido aprovado de cara foi segundo relatos e segundo documentos acho que tinha existido um correio se não me engano do Alexandre Pena informando que eles tinham tentado isso a aprovação. A aprovação se não me engano no e-mail até fala que o diretor Estrela tinha ido de acordo só que outros diretores foram contra. Numa reunião se não se não estou errado falaram que quem botou muito contra foi o Barbassa mas eu não tenho como afirmar isso. E foi rejeitado de cara porque não se tinha informações suficientes sobre a CBH e além disso eles solicitaram um relatório denominado Doing Business esse Doing Business é um relatório grande feito por uma consultoria especializada em que se relata o ambiente de negócio todo que você está indo investir legislação tudo e esse do e-business seria mais um documento para suportar a diretoria para opinar sobre esse assunto só que é até engraçado isso porque a diretoria aprovou no dia 30 de dezembro e o Doing Business foi finalizado em fevereiro ou seja já tinha sido aprovado até pelo CA então sim eu não sei se ele seria um documento crucial para se decidir a favor ou contra mas ele só foi entregue depois E o senhor Jorge Zelada qual foi a participação dele nesse processo? Bom ele era o diretor da área teoricamente a pessoa responsável pela apresentação na diretoria sobre o assunto apesar dele não estar presente no dia 30 ele botou alguém delegado em seu nome então mas teoricamente ele era o responsável porque antes de ser levado para a diretoria é levado a ele para apreciação do negócio E cabe a ele levar a diretoria? Sim E o senhor João Augusto Henrique o que tinha a ver com esse processo todo? Não sem informar nós não nos deparamos com o nome dele em momento algum Empresa Cona você chegar na auditoria chegou a detectar uma empresa chamada Cona? Não Até mesmo assim eu não sei se eu estou equivocado mas pelo que eu li na denúncia a relação dela se não me engano era com a CBH porque assim não estaria fora do nosso escopo interno da Petrobras entendeu? A gente não conseguiria chegar ter esse alcance Sem mais silêncio Certo A defesa Obrigado silêncio Senhor Rafael só complementando algumas questões que ficarem abertas para mim das perguntas feitas pelo parque ministerial o senhor afirmou hoje que as condições financeiras da companhia CBH não foram levadas à diretoria executiva Não que as condições financeiras Acho que o assunto foi discutido mas não foi apresentado a falta de capacidade financeira dela Exatamente foi isso que eu entendi De outro lado na denúncia que é a peça inaugural da ação penal consta as folhas 17 seguintes essa questão da permanência em pauta da discussão e essa permanência em pauta ao ser explicada diz que são é quando são necessários mais esclarecimentos ou estudos para que a questão fosse novamente analisada Esses estudos não estariam relacionados às condições financeiras da CBH? Então Eu cheguei a comentar de um relatório emitido pela área de inteligência de mercado da área internacional que é o IEM 2010 Esse relatório tinha sido emitido em outubro de 2010 e lá não constava dados financeiros da CBH Após a solicitação da diretoria esse relatório foi revisto foi ampliado e aí sim constava essa descrição da falta de capacidade financeira Esse relatório revisto ampliado reemitido ele não foi encaminhado não foi anexo ao GIPES que foi encaminhado para a diretoria Entendeu? Então isso não constava da apresentação que foi nos passados que foi apresentado para a diretoria também essa informação E essa é uma segunda dúvida que eu tive dos depoimentos Todas essas situações não deveriam ser descritas em atas da diretoria? Sim Acredito que sim A auditoria teve acesso a essas atas? Não A gente recebeu somente a só a pauta falando assim só a decisão A gente não recebeu as atas todas descrevendo o que havia sido comentado na reunião E a auditoria não considerava essencial receber essas atas para fazer essa análise que foi feita? Bom se fosse obtido se isso fosse essencial o auditado ele deveria ter demonstrado isso para a gente a partir do momento que ele não demonstrou ele teve a oportunidade de mostrar por mais de uma vez acredito que eles também não tenham achado essencial na defesa deles entendeu? Então eu acho que não seria essencial não O auditado aqui é? A IP Inter que é as pessoas que a gente tinha contato Pedro Augusto Daniel Zani que eram coordenadores do processo O senhor falou exatamente nesse ponto ainda complementando as perguntas do Ministério Público quando que você deu esse contato se você recorda entre o Indalés e o Pedro Augusto? Data? Não me lembro Período? Ok Melhor não assim eu não vou me recordar porque eu não me lembro agora porque tiveram dois momentos de aproximação em 2009 e 2010 eu não sei se essa carta deve ter sido enviado em 2009 porque foram feitos dois data juntos o primeiro em 2009 quando a Petrobras foi lá e declinou primeiramente da entrada no Benin tecnicamente e depois se voltou porque a CBH conseguiu flexibilizar algumas datas e alguns contratos com o governo do Benin e aí sim voltou com essa oportunidade para a Petrobras mas eu não sei esse correio que tinham passado eu acho que são de 2009 mas prefiro não afirmar isso Encerrando essa parte primeira das minhas perguntas o senhor constatou a não participação do diretor Zelada inclusive numa reunião no dia 30 essa reunião no dia 30 é aquela que aprovou? Isso e ele não participou dessa reunião Zelada não ele delegou alguém no seu lugar se não me engano foi o gerente executivo Roberto Gonçalves se não me engano além da auditoria senhor Rafael havia uma comissão interna de apuração? A comissão interna de apuração ela foi criada em função dos pontos levantados pela auditoria então assim quando o IP o IP Inter foi depois da reestruturação e a extinção da área internacional a área internacional virou o IP Inter lembra da Petrobras o IP Inter quando respondeu ao nosso relatório um dos itens era a criação da comissão interna de apuração então eles botaram lá acho que 120 dias a partir da da emissão do relatório da auditoria nós vamos criar uma comissão interna de apuração onde se aprofundariam mais nos fatos e que resultado chegou a essa comissão? Bom aquilo que pareça eu não tive acesso ao relatório ainda da comissão quem participou quem fez a auditoria fui eu e o Luiz Eduardo e sendo essa comissão criada em função de um relatório de auditoria é obrigatória a participação de um auditor eu como tinha acabado de sair de uma outra comissão interna de apuração eu não pude participar quem participou foi o Luiz Eduardo tá eu não tive acesso a essa comissão só tive acesso ao ao despacho de um DIP interno lá na Petrobras em que eles comentaram algumas sanções né essas sanções foram dadas ao Pedro Augusto as pessoas envolvidas Pedro Augusto Benício Daniel Zane e Omir Torquato então assim eu sei que tiveram sanções mas em razão de que o que foi apurado eu não sei dizer esse trabalho seria oi tem um pelo menos em caso do hoje tá desculpa depois não tem um feio o que foi apurado o que foi apurado